Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que cê está? Cê está bom? Hoje nós estamos aqui com o Dirim, fala Dirim! Tamo aí na área Jefferson! Pessoal, hoje a gente vai dar detalhe pra vocês aqui sobre irrigação, hein? O Dirim já tá irrigando o café, né Dirim? Tão lá jogando água nele! Já tá na segunda florada! Segunda florada, segunda adubação! Pessoal, vai acompanhando nós aí pra vocês verem, olha aqui, uma área aqui aonde que ele irrigou há uns dias atrás, em quantos dias? A diferença foi de, eu acho que é quatro dias! Quatro dias! Quatro dias, porque a bomba atrapalhou, né? Ah tá! A sua bomba atrapalhou e não deu pra você irrigar nesse lugar aí! Não deu não, aí faltou água, eu tive que ter o tempo de levar ela na rua, aí eu tive o menino, o tempo de arrumar, aí eu tive que montar ela de novo, que deu muito trabalho, que ela tava muito bem montada, aí até eu montar ela de novo e começar a ligar ela pra jogar água no poço, pra juntar, pra avortar, deu diferença de quatro ou cinco dias, eu acho! Aí deu essa diferença fora do normal, que cê tá visível, né? Tá visível! Verdade! Ó pessoal, nós vamos falar pra vocês aí a importância da pessoa tá irrigando o café, né Djerim? Seu café já foi pra segunda florada, e tem muitas pessoas aí que tá com a primeira florada, você vê que tá pessoal aí, ó, primeira florada e fraquinha! Fraquinha, é verdade! Fraquinha! Você vê que ali, ó, já tá bem branca, pela produção do ano passado, olha lá pra você ver como é que tá branquinho! Ô Djerim, o café é irrigado, tem muitas pessoas que falam, ah, será que eu vou irrigar café, será que não? Se a pessoa tiver como irrigar o café, o café, ele aguenta muito mais, assim, do ano pro outro, igual o seu café colheu, você colheu muitos cafés esse ano, você colheu bastante, e o seu café já tá com uma florada boa, e vai dar um café até bom ano que vem! Rapaz, a expectativa de dar um café ano que vem é muito grande! É, né? Muito grande! Mesmo ele ter dado muito, mas a questão da irrigação ajuda demais também, né Djerim? É a mesma coisa de você tá trabalhando muito, mas você tá com a alimentação boa e tá dormindo muito, você consegue trabalhar muito no outro dia de novo, entendeu? A planta é igual a ser humano, não tem diferença nenhuma, não! Tudo é igual, só muda os pontos estratégicos, mas tudo é igual, mesma coisa! Mesma coisa do motor do seu carro, motor do seu carro, vai trabalhando, 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 chega um momento que você não tem que fazer o motor, que nós falamos em fazer o motor, quando você faz o motor, o trem fica novo de novo, assim é a planta, se você tá cuidando, mantendo a adubação, mantendo a aguação, remédio direitinho, tudo na hora certa, então ela não vai parar de produzir, ela vai dar uma caída, é claro, com certeza, mas a alta produção continua do mesmo jeito, você vê que o normal do meu café, no caso aqui, é 4.809 pés, o ano bom dele, o ano bom dele, de estourar dele, é 500 sacos, o ano bom, e o ano fraco meu aqui, é 400 500 sacos, o ano fraco, entendeu? E o ano bom do café normal, que não é irrigado, não é tão bem cuidado, é 100 sacos cereja, por mil plantas, então o meu café, esse ano, que é fraco, ele dá isso café, e no ano bom, ele dá mil sacos, 900 sacos, então ele droga a produção, que hoje em dia, você tem que fazer o pouco, produzir muito, porque a mão de obra, tá um pouquinho complicada, e o custo, tá muito elevado, então você tem que acelerar a planta, no máximo, no limite dela, pra ela levantar a produção, porque você vai ter mais produção, em pequeno espaço, pequeno e poucos pés, aí você faz toda maneira diferente, o negócio é mudança, diferença, quem faz o diferente, é o diferente, verdade, porque é igual, todo mundo tem igual, então se você tem um trem diferente, é porque o seu negócio é diferenciado, e o arroz com feijão, todo mundo faz, né, Jiren, isso aí já é uma coisa, igual você tá irrigando o seu café, você tem como irrigar, e não é direto, tem muita pessoa que acha, ah, vou irrigar café aqui no Sine, aqui no Sine, eu faço não, gente, café você rica de 15 em 15 dias, 15 em 15 dias, você pode até levar lá, mostrar o fluviômetro lá, tem o fluviômetro na cabeça do toco ali, que tem que ser 30 milímetros de chuva, 30 milímetros, 15 em 15 dias, acabou isso, vai embora, e a última irrigação, dia 15 de março, não rica mais, e a primeira irrigação, 15 de agosto, tudo é 15, 15 de agosto, 15 de março, você para, você começa 15 de agosto, rica, aí você dá a primeira irrigação, desperta raiz, despertou raiz, aí você dá a segunda irrigação, 30 dias, a terceira, você já rica e aduba, dá 45 dias, a raiz já apareceu para comer, se você não pôr o adubo, o café caça a comida, não tem amarela todinha. Ô Dirim, só para orientar o pessoal aí, que tem muitas pessoas que querem plantar café, e querem plantar uma quantidade acima do orçamento, é melhor plantar pouco pessoal, cuidar bem cuidado, o que o Dirim colhe aqui, tem muitas pessoas que tem o dobro dele, e não consegue colher, né Dirim? Agora Jefferson, tem muita gente, não estou criticando, estou dando finetada em ninguém não, entendeu? Só estão conversando e o assunto está fluindo. Tem gente que preocupa em plantar o café, rigar, adubar, roçar, bater remédio, mas ele não preocupa na estrutura de receber o grão na hora que está pronto. Aí quando recebe o grão, joga ele no terreiro desse jeito aí na terra, a qualidade vai embora, entendeu? Então você tem que preocupar em um conjunto igual. Preocupar no plantar, preocupar no cuidar, preocupar na irrigação, preocupar na adubação, e preocupar na hora de secar do café também. Entendeu? Não é só preocupar na lavoura lá no mato, então você tem que fazer toda uma infraestrutura, porque o café, não adianta você fazer, produzir, você tem que fazer qualidade dele no seu terreiro também. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer para vocês aqui. aí pessoal, agora nós estamos aqui em uma outra área, ô Dirim, sua bomba fica lá embaixo? O negócio você falou, né? Fica lá embaixo lá, jogando água, trabalhando. Lá no poço, lá o Dirim tem o poço. Ela joga livre, né? É, né? Joga livre, ela não joga no café não, ela joga no reservatório, o reservatório puxa para baixo. Entendi. A sua bomba é de quantos cavalos? É cinco cavalos e três discos. Três estágios. Isso, cinco cavalos e três estágios. E joga lá em cima, no topete, lá em cima. Rapaz, joga o cano cheinho, cheinho. É? Nós vamos mostrar para vocês, pessoal. Aí Dirim, você passou ele todo aqui no chão? Rapaz, ele passa ali, ele sobra aí, corta a estrada, ele sobe no meio do poço, atravessa na bela da cerca, faz essa volta, tudo que eu não quis pôr no meio da lavoura não, porque sempre corta, né? Certo. Eu pus ele no pé da cerca, aí passa no pé da cerca e vai lá no poço, totalmente independente. Não tem emenda, não tem nada. Ligou a bomba, cai no poço. Entendi. Não tem negócio, ah, vou fechar o registro para isso. Não, ligou a bomba, cai no poço. Não tem nada que atrapalhe aí, não. Ô, Dirim, eu quero que você fale para o pessoal também a importância de você estar enterrando esse cano, a durabilidade dele é muito maior, né? Explica para o pessoal aí. Esse cano aqui tem, só que eu já montei a lavoura, só que eu montei a irrigação na lavoura, tem oito anos. É. Eu montei, e eu fundei mais ou menos uns cinquenta centímetros dentro da terra. Tem oito anos que ele está enterrado e ele não estraga, ele não resseca, entendeu? Porque ele está cheio d'água. E quando eu ligo a bomba, o cano está vazio. Aí eu tiro a água do cano todinho, zero empurrando a água, entendeu? Aí eu fecho o registro, aí ele vai devagarzinho. Porque se a bomba estiver cheia, você ligar de uma vez ela dá aquele impacto, entendeu? Aí ela pesa para empurrar a água para o poço. Então é importante você tirar a água do cano. Entendi. E outra coisa também, igual você faz, é deixar ela sempre livre, né? Isso. Se tiver como você usar por declividade igual você usa, é melhor que ela está jogando livre e você está aproveitando o máximo da bomba, porque quando você coloca um expressor na bomba, querendo ou não, você dá uma forçada nela. Prende ele. De lá para cá, você consegue uma boa pressão também? Rapaz, melhor do que a bomba. É? Melhor do que a bomba. Que a bomba aqui, ela não consegue jogar esses tantos de canhão que joga, não. E na gravidade, joga muito mais e com muito mais força e eu posso usar o tempo que eu quiser que não está prensando nada. A bomba está jogando livre. Quantas varas de cano na época você gastou? Rapaz, esse trem aqui tem duas mangueiras de 200 metros pretas de alta pressão que eu pus no pé da bomba atravessar a estrada, fazer curva, né? Que a vara de cano era só dar certo na linha reta. Então aqui na estrada eu pus vara mangueira preta de alta pressão dessa preta. Eu pus 200 metros, deve ter uns 600 metros até no poço de cano e mangueira preta. Aí vara lá no poço uns 600 metros a altura. A altura aqui deve ser uns 70 metros de altura. Assim, de altura. Porque você vê onde é que está o poço? Onde é que está? Deve ter uns 70 metros de altura. Se der. Eu não entendo muito esse tempo de altura, mas deve ter uns 70 metros. Pessoal, o Djerinho já deu outra dica para vocês aí. Quando vocês for fazer, você já usar um cano uma mangueira preta igual ele fez na onde que é no lugar mais ruim para passar, né? Tem que entortar muito, né? Usar uma mangueira preta e depois de onde que ficou mais reto pode usar a vara de cano. E a vara colada. Vara colada. Não é de rosca não, porque a de rosca sempre vaza nas emendas. Ah, tá. É tudo colada, Djerinho. Aí você colou com o cano, colou com o cano, que a cola vermelha dá uma alta pressão. Você cola que não vaza nada, entendeu? Quando você for emendar, você põe a emenda de ferro e vai e põe uma luva de rosca e você vai com a braçadeira e aperta bem apertado, põe cola também na hora que você está encostando ali que não merege nem nada. Aí depois que cola, eu passo um óleo queimado naqueles ferros, nas emendas de ferro, eu vou e passo um óleo queimado nela bem passada, pego um saco de adubo lavadinho, enrolo na emenda, marro uma corda de um lado, marro uma corda do outro e aterro, porque o óleo não acaba dentro da terra tampado, que aí as emendas não ferrugem e não estragam nunca, entendeu? Ô Djerinho, você fez um negócio aqui muito bem planejado, hein cara? Você está doido? Tem sete anos, oito anos que a rigação está trabalhando, nunca deu problema, nunca deu problema. Eu sou o cara mais preguiçoso que você já conheceu na sua vida. Eu só trabalho pensando em ficar tão amanhã. E eu só corto um monte de obra minha. Ô Djerinho, e essa palha de café aí? Rapaz, essa palha de café é para o menino pôr no maracujá ali que ele me caçou comigo e arrumei para ele. Porque a paia tem muito potássio, né? Aí ele vai pôr no maracujá para dar uma sustância no maracujá, né? É bom para maracujá, café, tudo quanto a, né Djerinho? Rapaz, toda matéria orgânica é bem-vindo em qualquer plantação, né? Isso aqui tem muita vitamina de potássio, né? Olha aí gente, como é que está? Já está começando até a curtir, está vendo? Você jogou um pouco do seu café já? Joguei bastante paia no café esse ano. É? É, o meu galpão estava lotado de paia e eu tirei e joguei para lá. Até as carreiras ali, se você quiser está mostrando para o pessoal ali. Já vamos mostrar. porque está lotado lá de paia lá. Aí eu pus porque eu precisava de limpar o galpão porque já tinha uns 5 anos que a paia estava dentro do galpão. Ah, sim. Aí para limpar lá porque senão vai ficando velha e ela passa a não queimar que ela decompõe, aí ela não queima. Porque a paia para queimar tem que estar sequinha e não pode estar na decomposição não, senão ela não queima. Entendi. Aí ela vira matéria orgânica para adubo, né? Aí ela fica bom para isso. Olha aqui, olha para você ver, olha aqui para você ver, que monte. Aí pessoal, olha aí. Ah, Jeff, você também gosta muito de galinha? Vem cá para você ver. Mostra aqui para o pessoal, olha. Eu sei que você gosta da galinha aqui, olha o trem diferenciado. Galinha é bom demais. Olha, nós já vamos sair do negócio de café, mas não é volta de novo. Olha lá para você ver. Ou é suro? É, diferenciado. Ali? Olha, você vê. Galinha índio, gigante, macaé. Ah lá. É um casal, parece ser, né? Para mim é um casal. Oh, Dirinho, incrível o cheiro que está aqui, né, cara? Começou a abrir as flores, está no cheiro bom demais. O cheiro é agradável demais, não é? É. Muito agradável. Oh, Dirinho, tem uma variedade de abacate que vende mais do que outra? Essa aqui, ó, margarida. É o melhor que tem? O melhor que tem. Margarida. É o margarida, não tem outro não. É. O margarida é o campeão, né? Olha aí, pessoal, para vocês verem a quantidade de café que deu o café do Dirinho e a quantidade de flor que está. Essa é a segunda florada que você falou, né? É a segunda já, ó. Olha aqui, gente, a quantidade de flor. Segunda florada já, ó. E a quantidade de abelha que está aqui também, né, Dirinho? Rapaz, vem cá para você ver. Aqui o risco de paia que eu fiz, olha aqui. Ah, sim, olha aqui, pessoal. Está vendo? Você jogou bastante paia, Dirinho? Bastante paia. Na faixa, um saco para o três pés. Ô, gente, vocês têm que ver a quantidade de abelha que está aqui. Não sei se vai dar para eu ouvir. Nossa, mãe. Olha aqui. Aflorado. Você vê que luxo. Ô, Jeff, plantação de café é um tempo bonito, né? Demais, cara. Olha. Aqui o tanto de paia que eu pus, olha isso que você vê. Isso aqui, Jeff, vai molhando devagarzinho, vai descendo a matéria orgânica para a terra e aqui a raiz vem aqui e passa a comer isso, entendeu? Que a raiz desperta. E agora você vai molhar ela bem molhada, né? Bem molhada e segura a umidade, entendeu? Eu joguei em bastante parte. Olha aqui para você ver, ó. aí, ó. Eu casei com esse ponto que ficou mais crítico. Entendi. Aí eu joguei, ó, você vê. Aí todo ano você vai jogando? Joga em uma área, joga em outra? Todo ano eu jogo. Todo ano eu jogo. se sobrou paia eu trago para cá. Odirinha, sua encanação aqui está no meio aqui da sabora então? Uhum. Aqui você usa duas encanação, esse cano sobra direto até jogar no poço, aí você usa o outro cano para trazer do poço para ligar aqui. O que leva para o poço é duas polegadas. Certo. E o que traz do poço para cá é três. Ah, tá. Aí vem com muito mais pressão. Aí vem com muito mais pressão, com mais potência de empurrar os pensões, entendeu? Aí quanto mais grosso o cano, mais pressão tem. Aí você vai reduz para duas polegadas a pressão instantânea limita. Entendi. Aqui tá vendo? Eu pus um calipo cozido. Quanto expressor que toca por vez? Rapaz, toca na faixa de sete expensor. Mas aí vamos supor que a minha linha, uma linha dessa, tem oito expensor, se eu pôr oito vai ficar fraco. Aí eu divido e ponho quatro água de boa. Entendi. Entendeu? Eu faço mais ou menos quanto tanto da linha. Eu ponho no máximo seis para dar uma pressão boa. Entendeu? Ô, Dini, outra coisa que você tava comentando comigo também, que já tem uns dias já que a sua bomba não sabe o que é desligar. Tem, rapaz. Tem muitos dias que ela tá comendo a jaca. Direto, Dini? Sem pôr a mão na chave. Liguei ela e ela tá puxando. Não pode faltar água e energia. A coisa tá comendo. Mas eu pus uma chave magnética nela. É. Que se você dá um pico de energia e ela desliga e acabou. Ela não fica tá, tá, tá. Não. Tem, eu acho que tem quatro dias que ela tá ligada, dia e noite. Que isso, cara? E você põe a mão nela e ela tá normal. Tá morninha. É, né? Não esquenta nem nada. Bomba, velho, muito boa, né? Aqui, ô. Ô, Jeff, esse aqui foi aguador, já. Olha aqui, ó. É, tá dando pra ver. Olha aí, gente. Tá vendo? Aham. Aí agora, essa matéria orgânica fica aí, ó. E o adubo vem aqui, ó, que você vai jogar o adubo, ó. Vem cá pra você ver, ó. Aqui, ó. Você já adubou o café, Dini, não, né? Duzei. Duzei, Zé. É mesmo? Olha, ó. Tá vendo? Olha como é que tá moiadinho, ó. Nossa, mãe. Quanto tempo você deixou esse pessoal aguardando, Dini? Três horas. Aí eu... Três horas em cada setor? Cada setor. Eu não tiro folha de café pra adubar, não. É, já joga em cima. Nunca tirei. Eu chego aqui, jogo em cima e pranto água. Olha aqui como é que essas cafés tá renovado de novo. Olha pra você ver. Tá vendo? Rapaz, se Deus quiser ano que vem vai dar uma safra boa de novo, Dini. Vai dar uma safra boa. E isso aqui eu passei mohando hoje. Olha aqui como é que tá moiado, ó. Ó. Ó, tá vendo? Olha aqui. Você colheu uma média de quantos sacos maduros esse ano? Você chegou a contar? Esse ano foi 915. Olha aqui, Jefferson, ó. Daqui pra lá tem... Quatro dispensou. Eu pus quatro rodar. Tá vendo? Eu pus essa linha aqui, ó. Quatro. E daqui pra lá, eu pus mais quatro. E tá rodando lá mais quatro. Esse pressor, o seu é um pressor menor, né? É uma pressor pequena. É de uma polegada, né? Uma polegada. E quanta... Qual a distância que você deixa de um pro outro? Três horas de canto de seis metros. Dá quantos metros? Seis, doze, dezoito? Dezoito metros. Dezoito metros. Dezoito metros. E aqui no caso, ó. Você vê, ó. Aí tem uma linha aqui, ó. Você vê, ó. Ó, uma. Ó, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete carreiras. De um no outro. De sete em sete carreiras tem uma linha. A carreira aqui é 2,80. Então, de lá joga pra cá e de lá joga pra cá. Esse cobre sete carreiras de café. Entendi. Bacana, pessoal. É pra vocês verem, ó. Ô, Dirinho, eu tô vendo aqui agora o seu café já vai brotando também. Ah, brotando mais? Ó, ela vai saindo flor. Olha aqui. Olha aqui. Que foinho, olha aqui. Que trezinho bonitinho. Olha aí. Esse daí você deu até uma esqueletada nele, né? É porque invadiu a estrada, né? Aí, ó, aqui, ó. Cortei aqui. Ó, ó, ó. A vovó passa aqui, ó. E passa aí. Então, tava invadindo a estrada. Eu fui cortar um bocado pra mim. Não arrancou o pé de café. Eu... Entendi. Esqueletei do lado da estrada. Ô, Dirinho, esse ano você gastou uma média de quantos dias pra colher seu café? Duas semanas e três dias, eu acho. É. Acho que foi isso mesmo. Duas semanas e três dias. É, eu acho que... Foi rápido, hein? Os meninos tão ligeiros. Os meninos tavam apanhando duas máquinas. Tavam apanhando a fase de 70 sacos, até 80 sacos por dia. Duas máquinas e quantas pessoas? Quatro pessoas? Duas pessoas. É mesmo? Cada um com a máquina. Só o Miquéia que tava com a esposa dele. O Flavinho veio sozinho. O Flavinho perdia pro Miquéia três sacos, quatro sacos. Mas o Flavinho chegava mais cedo do que o Miquéia. Pra ganhar esse tempo, entendeu? Entendi. E ele não ficava muito pra trás, não. É dois sacos, três sacos. Que ele diferenciava. Esse pé de café meu, ele caiu pra dentro do beco. Eu peguei e cortei ele. Então eu deixei aqui dois brotos só. Não deixo mais, entendeu? Se tiver mais aí é porque eu esqueci de tirar. E todo ano eu faço a desbrotação duas vezes por ano. Esse ano eu já fiz uma desbrotação. E vou fazer mais uma. Olha aqui, tá vendo? Aí você deixou um. Aqui a copa que quebrou, eu deixei duas copas, tá vendo? Mas eu não deixo mais sair broto aqui não. Entendi. Você vê que o pé de café não tem broto, tá vendo? Ô, Dirinho, tem muita pessoa que acha difícil de estar desbrotando porque ela deixa acumular. Se você todo ano fazer igual você faz, pra desbrotar já rende mais o serviço. A gente fica mais fácil, né? Eu gasto a falta de oito serviços pra desbrotar essa lavoura. É. Quais cinco mil pé de café? Oito dias. Eu gasto mais ou menos uns oito serviços pra desbrotar. Mas eu pego aqui, ó. Eu pego com cuidado e pego de cima a embaixo. Igual o café tá assortado de chumbim, você tem que levar a mão com cuidado. Você não pode levar com ignorância porque você derruba o café, entendeu? Então é um serviço que quase que tem demorar. É igual esse aqui, ó. Esse broto aqui eu deixei, tá vendo? Porque deu uma cintura, tá vendo? Esse aqui deu uma cintura, tá vendo? É que agora esse broto vai cobrir essa cintura. E vai produzir a mesma coisa, não vai mudar nada. Entendi. Aí, tá vendo? Esse aqui, ó, deu essa cintura, tá vendo? Se tivesse um broto ali, ele cobria essa cintura. Aí não pareceu, deixa ser o broto. Olha aí. Isso aqui já tem café, Jefferson, ó. Olha aqui pra você ver. Tem café aqui já, Dili, mas você já colheu o café? Não, esse aí já é café, já tá pronta. Olha aí, gente. Aqui, ó. A perfeição do criador, né, Dili? É. Olha aí. Olha isso aqui. Isso aqui já é o café já, tá vendo? Olha aqui. Vem? Já é o café já. Que benção, cara. Tá aqui o Dili tá colhendo café de novo, velho? Tá aqui o Dili tá colhendo café de novo, se Deus quiser. Eu falo que café, Jefferson, se o caboclo vacilar, se o caboclo vacilar, ele não consegue fazer o serviço da lavoura direito na hora certa, não, porque ele acumula demais se você vacilar, porque é muito rápido. Rápido, né? É muito rápido. Ô, Dili, eu tô vendo aqui que você é um camarada apaixonado por café também, né? O camarada que falar mal de café com você, você acha que tá arrumando confusão, hein? Eu saio de perto dele. Sai, né? Sai, porque eu não... Pra não arrumar confusão? Eu saio de perto dele. Duas coisas que o cara não pode falar mal perto de mim. Café e Estados Unidos. Eu não vou brigar com ele, não. Eu saio de perto dele, deixei falando sozinho. Porque os Estados Unidos foi o começo da minha vida. E o café lá vai dando continuidade. Entendeu? Ô, Dili, tem muitas pessoas que até não comentam nos vídeos. Ah, não, esse camarada tá doido. Café não dá dinheiro. Se não, café não dá dinheiro. Tipo assim, muitas pessoas comentando. Só que a pessoa não faz o que é pra ser feito e depois fala que café não dá dinheiro. Qualquer coisa que você for mexer, se você não souber as técnicas, que você tem que entender o jogo pra você jogar, né? Tem gente que não planta café. Ele leva a muda e põe na terra. Leva a muda e põe na terra e quer que Deus faz o milagre. Não é assim. Você leva a muda, faz o buraco, põe lá, você riga, você aduba, você capina, você faz tudo. Agora, não adianta você pegar a muda e pôr lá. Ela não vai desenvolver. Aí o cara tem lá 30, 40 mil pés de café, mas não produz ao tanto necessário que aqui as pés de café seria produção normal. Agora, você levar a muda de café e pôr lá na terra é muito fácil. Quero ver você dar continuidade naquele serviço. Pé de café tá travado no café, olha aqui. Por que alguns pés de café tá diferente? Esse pé de café aí mesmo tá mais florido, tá... Eu ganhei muito pouco café o ano passado, entendeu? Aí esse ano ele... Esse ano ele tá mostrando o que vai produzir. Verdade, olha aqui. Tá vendo? Vai produzir com força aqui. Esse pé de bacate, esse ano, deu 12 caixas de bacate, e esse ano ele vai produzir lotado o tanto de flores que tem. 12 caixas? Você vendeu a quanto esse ano? Esse ano eu vendi de 25 reais a caixa. É? Aí pessoal, faz o cálculo aí, ó. Deu 12 caixas, vezes 25. Você que é bom não, até madrinha, vai dar quanto? Só um pézinho de abacate. 10 a 250 com mais... 50? 300 reais esse pé. 300 reais. Aí. Um pé de abacate. E adubo, adubou ele... Você adubou ele junto com o café? Junto com a lavoura, né? É, né? É. Ô, Díri, tinha alguns pés de café seu que tava um pouco meio tombado. Você usou alguma estratégia, você fez alguma coisa? Eu cortei esse. Cortou? Aham. Cortei esse que não tem como trabalhar não, Jefferson. É, né? Aí você deixa um broto novo sair. Aí deixa um broto novo sair. Aí, ó, isso aqui, tá vendo? Tava deitado pra dentro do bico, eu cortei e deixei esse broto aí. Ah, tá. Aí, pessoal. Olha lá, aqui é de lá, tava deitado, eu cortei, deixei dois brotos. Olha lá como é que vai produzir o ano que vem. Tá vendo? Assim que acabou o coleto e já entrou fazendo isso. Eu já cortei. Os pressorzinhos estão comendo a lajeca ali, né? Olha lá, tá maulhando. Tá maulhando. Aí, ó, passou a agulha aqui hoje já, tá vendo? Esse pressor funciona à noite também, Díri? Funciona. De dia e de noite? Isso aqui vira direto, ô, Jefferson. Quando eu tô rigando e eu paro de rigar a lavoura aqui, eu venho cá e quando é meia-noite eu desligo os canhões. Aí meia-noite eu desligo, entendeu? Aí eu desligo e vou dormir e quando é seis horas da manhã eu já tô ativa de novo, tá rodando já de novo, tá vendo? Olha aí, pessoal. Tá montado de cima rodando, hein? Tá vendo? A diferença, olha, você vê, olha que o tanque vai dar café, olha aí. E ele tá brotando com força, ó, tá vendo? Tem que tirar esses brotos, olha, você vê, ó. Olha aqui, gente. Olha aí. Tá um trem desse jeito. Benço de Deus. E tá na alta produção de novo, se Deus quiser. Aqui que eu mostro pra você que eu cortei aqui, ó. Vem cá pra você ver. Nesses 5 mil pés você cortou uma média de quantos pés esse ano que tombou? Olha ali, ó. Outra ali que tombou eu cortei ainda, Esse ano deve ter cortado aqui uns 500 pés de café. Mas eu cortei, mas vem cá pra você ver a saúde que tá aqui, ó. Olha aqui. aqui, ó aqui pra você ver. Aqui eu vou deixar três brotos, que aí na osca eu vim desbrotar, o broto que tiver mais fraco eu tiro e deixo dois. Entendi. aí eu cato os três. Esse broto que você brincava eu vou tirar aí que tá um broto fraco, tá vendo? Os outros pequenininhos tá mais... Aí ó, esse aqui tá com uma força doida, ó. Tá. Aí, tá vendo? Dependendo, você deixa dois desses aí. Aí eu tiro esse aqui no caso, tiro esse aqui, ó, e deixo dois brotos desse aqui, ó. E deixo esse aqui, ó. E esse aqui, tá vendo? Ou se não, deixa o de cá, ó. Tem que ser o contraste, não pode ficar muito junto, não. Aqui, pra cá aqui também, eu cortei aqui, ó. Desceu pra dentro do beco, aqui, ó. Cortei aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui agora eu vou deixar um só, tá vendo? Talvez eu vou arrancar esse aqui, ó. Que tá meio debilitado, já machucou ele. Aí eu vou tirar e deixar esse aqui, porque esse aqui tá com a saúde doido, tá vendo? Aí eu deixo ele e tem que desbrotar tudo. Então eu vou deixar só um só, ó. Ô, Diri, então você passou a encanação toda no rumo da cerca? No rumo da cerca, a encanação tá aqui, ó. Aí, pessoal, é importante você passar no rumo assim, pé da cerca, que fica até mais difícil pra depois, se caso, for abrir algum lugar. Aí acaba, tipo assim, a encanação tá aqui, né, Diri? Já no rumo da cerca, o lugar que você não vai mexer. E outra coisa importante, você põe no rumo da cerca, você saber onde é que ela tá, você não bate nada aqui pra perfurar ela, né? É. Ô, pessoal, aí o Diri jogou muita palha de café no café dele esse ano. Ô, Diri, jogou até esterco, eu tô vendo na frente aqui, tem um esterco de gado aqui. Vem lá do curral, ó. É. Um sem saque veio lá do curral. Não desperdiça nada, olha aqui, pessoal. Olha que esterco bruto, ó. Olha aqui. Não tem areia não, tá vendo? Aham, nós esterco é um top. 100% esterco de boia. Esterco, palha de café. É, ué. Tem que ser diferente, Jefferson. Diri não tá brincando de produzir café não, né, pessoal? Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a ponta que sofre mais que por causa do vento, o vento judia muito com a lavoura. Aí eu jogo aqui no começo da lavoura que o vento judia demais. Rapaz, então tá tu fazendo uma haste aqui, ó. Ué? Tem mesmo, hein? Aí, pessoal. Todo dia de noite vem cá fazer haste. Você fez até um caminzinho pra você passar aqui, Diri? Rapaz, isso aqui eu faço porque eu sempre tô passando aqui pra mexer com água que se não tiver o caminzinho escorrega demais porque moe muito, né? Aqui, ó. E eu aguei essa... Isso aqui, ó. Olha como é que tá moando a terra ainda, ó. Essa aguei tem quantos dias? Eu aguei hoje... Tem três dias que eu aguei isso aqui, ó. Olha como é que tá moado ainda, ó. Você deixou três horas direto também, né, Diri? Três horas direto. Três horas aguando. Mais ou menos quantos milímetros mesmo que você água? Trinta milímetros de chuva. É? Você deixando três horas sai a média de trinta milímetros? Trinta milímetros de chuva. Como é que você faz pra você medir isso aí? Você tem algum... Eu pus o fluviômetro quando eu comecei a irrigação, né? Ah, tá. Aí eu pus ele, fiz a base. Aí agora eu trabalho só na base. Entendi. Aí eu fiz essa base, entendeu? Uhum. Até aqui, ó. É vara de três polegadas. Certo. Daqui pra lá é vara de um polegado, de duas polegadas. E tá aqui dentro desse negócio tem o registro, ó. Eu pus o cano pra mim não proteger o registro, tá vendo? Aí, ó. Vara de duas polegadas e o T. Aí eu pus essa Tinha pra não me proteger um bocado só o dedo, tá vendo? Entendi. Aí, ó. Aqui também é outra. A linha de três passa aqui. Eu pus um T aqui, ó. O outro registro, tá vendo? Uhum. Aí, ó. 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 Aí tá fechando a água, ó. Tá abrindo, ó. Escuta. Abrindo? Ó. Ó. E a pressão? Ó. Ó o barulho, pessoal. Tá vendo? Você abriu aí, agora tá vindo a água do poço? Tá vindo a água do poço. Aí, ó. Tá vendo? Não, isso aqui tem oito anos essa irrigação tá pronta, não dá manutenção, não. Não dá, não. Vou voltar lá mostrando a altura do poço. E daqui lá no poço tem 22 vara de... 6 metros. De 3 polegadas. Beleza. Vamos lá, pessoal. Passar debaixo dessa serra aqui e vamos lá mostrar pra vocês, hein. Aí, pessoal, ó. E a água tá caindo lá, vem cá. A bomba tá jogando esse tanto de água aqui, ó. Olha lá. Rapaz. Olha lá, pessoal. Na altura dessa aqui. É da mina da mina. Ah, tá. Cai direto também da mina ali. Direto, direto. Aí, pessoal, ó. Aí, tá vendo? A pressão da água aí, ó. Nessa altura aqui, nessa bem alta. Onde é que nós estamos? Onde é que está o poço? Olha lá. Alonja o poço, né? Nossa, cá em cima. Daqui lá tem uns... Deve ter 200... 304. Você deve ter uns 600 metros. Bem, tranquilo. De cano. E esse poço é o quê? Qual a metragem dele? Esse poço é... A lona que pra pôr ele tem que ser a lona de 12 metros. Aqui você gasta uma lona de 30 metros por 12. 30 metros por 12. Por 12. Ele tem 6 de fundo e 3 de parede, de cada lado. Entendi. Aí, 6 com mais... No caso, é 2 de parede, no caso, né? E 1 pra virar a lona. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo, hein? Tem que ser uma lona de 12 metros. E tem quanto tempo você já fez esse poço? Esse poço tem... 7, 7, 14... Esse poço tem... 15 anos que ele tá pronto. Desse jeito aqui. Deu a diga que pôs isso. Com a lona também não, né? 15 anos com a lona. Essa lona nunca foi trocada. Essa lona já é uma lona própria, né, Gê? Essa lona é uma lona de 150 mica. Ah, tá. Ela é própria pra ficar no sol mesmo, de estufa, né? Aham. Ela é própria. Tem 15 anos que ele tá trabalhando. 3 polegadas que tira. Brutal, né? E ela tira, tipo assim, puxando o tanque de gasolina. Ah, tá. Tá vendo? Você mesmo que fez a instalação tudo, Gê? Tudo eu. É? Uhum. Uma coisa que eu não pus aqui foi a lona, porque a lona quem pôs foi o neném. Que eu rendei a terra pra ele, ele pôs a lona, ele fez o buraco, aí depois eu comprei, na hora que ele parou de plantar na minha terra, que ele comprou a própria terra dele, eu fui e comprei dele a parte de irrigação todinha. Comprei lá a bomba e os canas até no poço, e comprei do poço até na cerca. Entendi. Aí eu comprei, deu o dinheiro, pegou e comprou com o dinheiro, e comprou e põe na terra dele, que aí não compensava ele arrancar, pra levar pra lá. Falei, não, eu te compro, e você pega o dinheiro e compra, e planta novo, aí deu tudo certinho, tá tudo funcionando até hoje, de boa. Você rendou a terra pra ele na época? Rendei a terra, e fico trabalhando seis anos plantando alface. Ah, tá. Lá naquela área do abacate, onde almoçou cada vez? Não, lá no abacate nunca foi rendado não, lá foi todo eu que trabalhava mesmo. Ah, tá. E plantava alface na onde? Não, onde é que é o café? Ah, tá. Tudo alface ali, ó. Ô, Dini, esse café seu então, essa área onde você plantou o café, ela já era uma área trabalhada. Já era uma área trabalhada. Quando você foi plantar, então, foi até melhor, né? Porque já era na terra. Pra mim foi mais fácil, né? É. O café já tava trabalhado, né? A área toda do café? Todinha, todinha. Era plantada horta, tomate, batata. Nossa, mãe! É, alface, couve, brócolis, tudo que eu tolava, verdura em geral. E é muito importante, as varas de cancha ser colada, não de rosca. Tudo colada? Deixa frisado, porque principalmente essa tirando do poço aqui e descendo pra terra, tem que ser colada. E vou deixar o meu canal aí também, você ajuda aí a divulgar o meu canal, o canal Dirinho Sítio Cinderela. Sejam que cegam o Jeffs aí, dá uma olhada lá no canal Dirinho Sítio Cinderela, que eu tenho um canal também, posto muita coisa sobre café. Esse foi mais um vídeo pro nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele forte like pra estar fortificando ainda mais o nosso canal. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!